Eu vou chamar a professora Marilane e uma questão que a gente pode colocar aqui, Marilane, é a percepção em relação às relações de trabalho, né? As condições de trabalho que esses professores estão sendo submetidos. E existe a possibilidade de volta às aulas? Bom, eu, como professora e pesquisadora do mundo do trabalho, eu diria que nós estamos numa situação inédita, assim, não temos parâmetros, inclusive, para comparar com situações anteriores sobre todas as perspectivas, sobre todos os ângulos em que se analise, né? Então, evidentemente que muito das coisas que a gente foi, vamos dizer, construindo e consolidando nesses últimos meses foi muito a partir da verificação, né? Do contato, das pesquisas que começaram a ser organizadas, inclusive, com as pessoas que estão em condição de isolamento, porque, inclusive, do ponto de vista das estatísticas oficiais, nós estamos com um apagão. Infelizmente, quando mais precisávamos que as estatísticas oficiais, elas funcionassem no benefício da sociedade, ela, na verdade, está sendo parte omitida e parte nós sequer conseguimos acessá-las adequadamente, porque falta transparência. Então, do ponto de vista do trabalho, quando a gente olha, por exemplo, o perfil, principalmente da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, nós temos predominantemente, entre o corpo docente, mulheres. Mulheres que, muitas vezes, realizam, já realizavam várias atividades durante o dia, às vezes não era um contrato só. Várias delas se desdobravam nas aulas pela manhã, à tarde e à noite, para poder garantir uma, vou dizer, um rendimento suficiente para poder sustentar a família. Várias delas, inclusive, são chefes de família e, portanto, têm a responsabilidade sobre si, né? Nós temos no Brasil, hoje, mais de dois milhões de domicílios em que eles são chefiados ou por homens, por mulheres, no caso, são 90% de mulheres, em torno de 1 milhão e 800, com crianças abaixo de 14 anos. Então, a pandemia, ela trouxe para nós questões que, inclusive, vamos dizer, estavam subsumidas, estavam imersas, estavam invisibilizadas na sociedade, por vários motivos. Primeiro, porque todo o trabalho, vamos dizer, ligado, as ocupações ligadas à educação, à saúde, serviços sociais, sempre foram muito mais, vamos dizer, vinculadas ao sexo feminino. Portanto, uma falta de reconhecimento social, em todos os sentidos, não só do ponto de vista, inclusive, da valorização monetária. Então, quando você compara, por exemplo, um exemplo de salário médio de um educador, de um educador, um professor, ele é menor à média do que os rendimentos, por exemplo, de um trabalhador da indústria. Então, para mostrar que são, vamos dizer, ocupações que muito pouco, vamos dizer, valorizadas na sociedade, muito pouco prestigiadas. E que, em algum aspecto, a crise de 2020, ela traz esse debate com muita centralidade. Então, de repente, várias dessas ocupações que estavam invisibilizadas, elas passam a ter centralidade. O papel da professora, o papel da educadora, o papel da enfermeira, da assistente social, passa a ter, por quê? Porque estão, de alguma forma, em alguma medida, na linha de frente. E não só na educação, mas na saúde também. Porque, na verdade, assim, ao mesmo tempo que as aulas foram suspensas, a maior parte do ensino nesse país, seja desde a educação infantil até o nível universitário, mas, vamos dizer, parte está sendo atendida justamente porque os educadores, os professores, as professoras estão em casa se desdobrando para poder dar conta de continuar mantendo o mesmo nível, a mesma qualidade das atividades que eram realizadas presencialmente. E a gente sabe muito bem, como educador, como professor e professora, a dificuldade que é, por exemplo, você conseguir se expressar, conseguir garantir interatividade, conseguir garantir, por exemplo, que os alunos, que as alunas possam interagir com as aulas. Tudo se tornou muito mais complexo com essa modalidade à distância. Mas, ao mesmo tempo, é vista por alguns empregadores do ensino privado como uma oportunidade, inclusive, para poder, em parte, transformar a educação de forma, hoje, temporária e com uma possibilidade que seja, vamos dizer, definitiva, se não em todo, mas em parte. Então, esse também é um outro aspecto que nós precisamos ficar muito mais atentos. Por quê? Porque considera que os níveis de produtividade melhoram, porque você tem uma força de trabalho, os professores, professores em casa, se desdobrando em relação às tarefas de casa, porque a crise, ela colocou a casa como centro organizador da dinâmica, da vida cotidiana. Então, tudo se concentra dentro do ambiente familiar. Você tem que organizar o teu trabalho, muitos estão em trabalho de home office, trabalham à distância, ao mesmo tempo que você tem que dar conta das tarefas, tem que dar conta do supermercado, tem que dar conta dos cuidados com as crianças, tem que dar conta, muitas vezes, do cuidado com o idoso, com o parente. Você precisa, além de ter todo atendimento com acolhimento, com atenção, com afeto, uma criança em casa, por exemplo, ela exige muito mais, ela exige atenção, ela exige um envolvimento muito diferenciado. Muitas, como vocês mesmos já retrataram, estão mais de 100 dias nessas condições. Então, começa também, é um centro também de conflitos, de atritos, que se estabelece no âmbito familiar, uma concentração muito maior entre as mulheres. Eu tenho conversado com muitas professoras, com muitos indicadores, com as minhas colegas de todas as áreas, e há uma perda, inclusive, do ponto de vista da qualidade do trabalho, a produção acadêmica despencou entre as mulheres nesses últimos quatro, cinco meses. E eu vejo, por mim, eu tenho que passar a noite para poder conseguir produzir um texto, um artigo da conta do trabalho, enquanto que entre os homens parece que as coisas correm muito mais fáceis, com as mulheres não, porque eu tenho contradição com toda essa tarefa dos cuidados, e uma sobrecarga muito grande de preparação, quais são os horários que você vai fazer isso quando a família estiver recolhida, os filhos estiverem descansando, dormindo, à noite, trabalhando de madrugada, se expondo, inclusive, do povo, de todas as perspectivas, de todos os âmbitos, da saúde, né, a saúde mental, física, uma série de decorrências que só vão aparecer a médio e longo prazo, e que não são percebidas agora, nesse momento, muito tempo sentada, isso ocasiona uma série de problemas, do ponto de vista ergonométrico, o equipamento de casa inadequado, muitas vezes tendo que trabalhar com uma tela de um computador, ou de um notebook, ou mesmo de um celular, que você tem que dividir com os filhos e com as filhas, porque eles também, porque você não tem dois, três equipamentos em casa, você tem quatro, cinco pessoas, a família e ninguém, cada um tem o seu equipamento, não, cada um tem o seu espaço para poder assistir uma aula, para poder, inclusive, dar uma aula adequadamente, para poder interagir, sem se sentir invadido, inclusive, no seu trabalho, então, é uma série de componentes, que, evidentemente, claro, elas têm que ser vistas à luz de uma situação que a gente espera, e está torcendo para isso, que seja um fenômeno isolado, e que a gente possa rapidamente se recuperar disso, infelizmente, eu não consigo ser tão positivo assim, eu acho que a gente tem uma tendência muito grande, pelas dificuldades do ponto de vista da condução e da coordenação dessa crise, no âmbito do governo federal, de conseguir sair dessa situação em um tempo relativamente curto, nós vamos arrastar durante todo esse ano, agora mesmo estava há pouco verano que todas as cidades da região do ABC paulista, todas as prefeituras já disseram que as aulas não retomam esse ano, porque é isso, eles fizeram a conta, nós temos em torno de quase 200 mil alunos que vivem em famílias com, em média, quatro pessoas por família, então, nós estamos colocando em risco mais de 800 mil pessoas, se nós autorizarmos uma irresponsabilidade dessa. Então, assim, a Natália pontuou muito bem, é isso, o retorno só pode ser segurado, só pode ser garantido no momento em que, de fato, houver segurança. Agora, ao mesmo tempo, nós temos que lidar com essa problemática de que essa responsabilidade recai sobre o educador, sobre a educadora, ela tem que dar conta de casa, de cumprir todas as tarefas, de garantir o acompanhamento, de garantir o conteúdo, que a Tatiana pontuou muito bem, nós temos que discutir conteúdo, sim, o que é essencial nesse momento e o que não é essencial, o que, inclusive, essa crise, ela dá uma oportunidade para que a gente possa fazer debates muito interessantes, muito importantes, inclusive, em relação à sociabilidade, o acolhimento, a empatia, a defesa do ambiente, esse crescimento desordenado, sem controle, de um sistema que não favorece a vida, mas que favorece o mercado apenas, de olhar a educação não como uma mercadoria, mas como um direito, como um direito de cidadania. Então, assim, de fato, a nossa vida se complexificou muito nesses últimos meses, mas também abriu muita oportunidade de muito diálogo e da gente conseguir expor as contradições de um sistema que já estava muito podre, muito corroído, né, e está na hora de nós começarmos a mexer com isso tudo e promover uma outra sociedade, que seja num momento como esse, né. Obrigada, Marilane. Obrigada, Marilane. Eu vou te fazer uma pergunta em relação aos professores que são um grupo de risco, né, Existe o preconceito, então, com esses professores? Isso é uma questão que foi colocada aqui no chat? E a questão do ensino híbrido, se ele é possível nessa relação do trabalho? Olha só, bom, existe e existe, porque, infelizmente, vamos dizer, uma sociedade tem, vamos dizer, manifestações muito perversas, né, e, inclusive, parte delas, dessas manifestações, elas encontram eco porque, vamos dizer, tem um mandatário que legitima. E é o caso, no começo, de que era um problema só com as pessoas, não só com relação aos idosos, mas com as pessoas que apresentam algum grau de morbidade, que é um absurdo. Então, assim, ah, então, ele pode, ah, não, mas ele, pobrezinho, mas também ele tinha um problema, ele era diabético, ou ele tinha excesso de peso, assim, então, quer dizer, as pessoas, o padrão, né, o padrão que se coloca em relação ao que se espera das pessoas, as pessoas têm que ser muito sadias, as pessoas têm que ser absolutamente magras e elas não podem ter mais de 60 anos. Então, essa perversidade, ela aparece, e isso, no começo, tinha muita expressão, eu vi comentários, inclusive, aqui no meu bairro onde eu moro, as pessoas, não, eu não tenho problema porque eu não me enquadro nesses padrões, não tenho acima de 60 anos, não sou uma pessoa obesa. Então, esse é o padrão, né, então, ah, sim, e, inclusive, isso, isso se reflete no próprio mercado de trabalho, nas relações de trabalho, porque é óbvio que os empregadores vão passar a ter muito mais restrições em relação aos profissionais que eles consideram de risco, não só em relação aos riscos, por exemplo, que a Sônia levantou muito bem, que eu, inclusive, queria ter comentado, que é o medo do desemprego. O medo do desemprego é uma questão constante e permanente, e as pessoas que são consideradas com maior risco vivem isso de forma muito mais intensa, porque é isso, para o empregador, por exemplo, é muito mais fácil para ele dispensar na medida em que a gente não conseguiu uma coisa, que, inclusive, vários países desenvolvidos conquistaram nessa discussão, aqui na Argentina, ao lado, conquistou, que é a questão da proteção ao emprego. Isso era a primeira coisa que deveria ter sido garantido, proteção ao emprego, proteção à saúde, garantia de renda. Essas são três questões básicas e fundamentais. E aí tem a ver com isso que a Natália fala. Por exemplo, quando abre-se o comércio por pressão da atividade econômica, claro, nós temos um problema, nós temos uma sociedade com 36 milhões de pessoas que tomam informalidade no trabalho por conta própria. Boa parte delas se viram do dia para a noite, uma boa parte mulheres, inclusive, sem trabalho e sem renda. Qual era a política pública que tinha de ser feita? A União Europeia acabou de aprovar um pacote de mais de 5 trilhões para socorrer a população, a sociedade, os cidadãos, as empresas no período da crise. A primeira coisa que tinha de ser feita era ter garantido renda e garantir proteção à saúde dessa população. Porque, se ela tem renda, ela fica em casa. Claro, como a renda acabou, ela pressiona, faz carreatas na rua, vamos dizer, se manifesta publicamente para voltar à atividade econômica. Então, essa ideia de que o econômico vem em primeiro lugar e a vida vem em segundo lugar, eu acho que a gente já provou que isso não funciona, é a vida. Porque não existe economia, não existe mercado sem pessoas. Então, não adianta você abrir. E é isso que está acontecendo, inclusive, Natália, eles irresponsavelmente abriram o comércio local, só que estão vendo as agruras disso. Porque, óbvio que não voltou a atividade no mesmo ritmo de antes. Porque não vai voltar, porque as pessoas têm ritmos diferentes, as pessoas têm segurança, têm medo, têm cuidado. Aí, quem é que se expõe? Se expõe as pessoas mais pobres, se expõe as pessoas mais vulneráveis, que são forçadas a abrir o comérciozinho local, trabalhar no shopping, para ficar o dia todo sem atender ninguém. Porque as pessoas que frequentam têm mais mecanismo para se proteger. Então, de fato, isso é um problema muito sério, que tem a ver com... E é um problema político, não é um problema econômico. É um problema político, é um problema de como se conduz uma crise desse tamanho, dessa gravidade, por um governo que não tem absolutamente nenhuma responsabilidade com a sociedade. E esse método, vamos dizer, eu tenho muita insegurança, eu acho que não funciona, sinceramente, acho que não funciona. Acho que há uma exposição das pessoas, de qualquer maneira, nós temos que evitar a exposição num contexto ainda de muito elevada a taxa de transmissão. E isso que a Natália indica é correto, é a transmissão, por mais cuidado que você torne, você não vai... É o contato direto entre as pessoas, é isso que tem que ser evitado. Então, nesse momento, a gente tem que seguir o que a ciência diz, a gente tem que seguir aquilo que os países desenvolvidos, os países mais sérios fizeram e conseguiram baixar a taxa de transmissão. E a gente ir buscando soluções, que é isso que a Sônia falou muito bem no final da fala dela. Nós só vamos sair dessa crise do ponto de vista da educação se a gente, de fato, fizer um diálogo que envolva o gestor, que envolva o aluno, que envolva o professor, que envolva a sociedade, os pais, buscando, construindo estratégias mais adequadas. E não impor unilateralmente da forma como está se tentando fazê-lo, né? Então, Marilane, queria que você tenha entre 3 e 5 minutos para a gente finalizar aqui. Não, quero primeiro cumprimentá-la, Mediane, eu sinto pela organização dessa webinária, eu fiquei encantada com as minhas companheiras de mesa, né? Virtual. Gostei muito, foi um prazer enorme ouvir, sabe, sobre diferentes ângulos, um tema com o qual nós temos muito acordo, né? Temos muita semelhança, mas cada uma elabora a partir do seu lugar, né? Então, isso, para mim, foi uma experiência muito interessante. Eu dou aula na universidade, já fui professora de instituição privada, já fui, inclusive, filiada ao CIMP há alguns anos atrás, e, digo assim, eu dou aula desde 96, e um dos desafios maiores que me foi ter dado para enfrentar foi justamente mesmo acostumada com atividades nessa modalidade de ter que transformar conteúdos que se desenvolvem em sala de aula, às vezes, uma aula de quatro horas em uma mensagem de, no máximo, inicial de 20 minutos. E, bom, e quando foi dada a tarefa de gravar para exibir, que, inclusive, foi sugestão minha, falei, não, porque a gente ganha mais tempo, porque depois a gente pode debater o conteúdo, então, esse tempo o aluno, a aluna vai assistir vídeo, nossa, milhares de gravações para poder sair, milhares, porque aí pagava, começava tudo de novo, era três vezes o tempo necessário utilizado, né, isso que a Sônia fala, assim, o problema da exposição, porque em sala de aula tudo bem, tu, às vezes, derrapa, faz um comentário, erra uma palavra, mas aí tu já te corrige rapidamente, agora, nesse sistema, não, porque fica tudo ali, inclusive, outros colegas meus comentaram comigo que as aulas monitoradas, às vezes, pela instituição, que começa a avaliar o desempenho do professor, a partir dos seus parâmetros, porque, não ia para a sala de aula para assistir a tua aula, mas agora, parece que pode, né, fazê-lo, avaliar, pais que acompanham, junto com os alunos, exatamente o que a Sônia comentou, para, inclusive, fazer julgamento, né, caça às bruxas, aos bruxos, né, no século XXI, em relação aos conteúdos, então, é, essa experiência nos está abrindo muitas, muitas oportunidades, mas também, muitas questões com as quais nós vamos ter que aprender a lidar com elas, com muita sabedoria, com muito equilíbrio, e, me parece, sim, que a meta é, nossa, é de preservar o máximo possível de vidas, né, é isso, isso tem que ser o nosso objetivo, em qualquer circunstância, então, qualquer coisa que coloque risco, e, como economista, né, eu posso falar com muita segurança que não é problema de não ter, não existe limite para gasto público, não existe limite para gasto público, não existe, na teoria econômica, não existe parte alguma que o governo só pode gastar tanto que ele tem que obedecer a austeridade fiscal, tem que estabelecer esse teto, não, isso não tem nenhuma base econômica, portanto, o Estado pode gastar o que for necessário para garantir segurança, para garantir renda, para garantir a vida das pessoas, né, então, eu acho que é isso que, inclusive, quem está preocupado em que a atividade econômica retorna rapidamente, ou que as aulas sejam tomadas rapidamente, que faça pressão, use essa energia para fazer pressão junto ao governo, ao Estado, para que ele garanta, é isso, para que serve Estado, é isso que serve, governo, é para agradar segurança para os seus cidadãos, para as suas cidadãs, e aí, quando a gente avaliar que é o momento adequado e a ciência avaliar isso, se retomará essas atividades, mas com segurança não colocando a vida de ninguém em risco, né, então, essa é a mensagem que eu gostaria de finalizar e agradecer mais uma vez o convite e também por ter compartilhado com vocês todas, Adriana, Natália, Sônia, Tatiana, Adriana, foi um prazer enorme dividir essa uma hora e meia com vocês e com todos aqueles que nos acompanharam, que nos acompanharam, obrigada. Obrigada, Marilane.